Rockstar Ela passa na caranga ouvindo o som na minha banda Mulher de veneno e não é mais criança Ela é muito gostosa e usa roupa corrada Completamente pronta, ela é melhor da parada O doce dela é vale e ela vai na hippie Eu vou morar com ela, ela me deixa crazy Eu vou levá-la onde ela nunca esteve Eu vou chegar com ela na pegada Rockstar Favela Rockstar Faixada Rockstar Malota Rockstar Rockstar Ela tem que continuar, ouve, me pedir um abraço Tá ligado, vagabundo, a TH Vou tuar, cê está de fim, eu sou o LH Eu vou mulher bonita e vagabundo, sempre combinou O doce dela é vale e ela vai na hippie Eu vou correr com ela, ela me deixa crazy Eu vou levá-la onde ela nunca esteve Eu vou chegar com ela na pegada Nós estamos aqui é pra provar, pros que não acreditaram que essa bola vale ouro, que minha arte é meu tesouro Conquistei o meu espaço, com a bolada que eu passo E o mundo paralelo, exorcizado no compaço Kekut, skate, rock, rua, praia, toleirade Santos com a loucura, Charlie Brown, minha viagem Risadas no caminho, sem perder o estilo Charlie Brown, amor eterno Charlie Brown e pai pra filho O doce dela é vale e ela vai na hippie Eu vou morar com ela, ela me deixa crazy Eu vou levá-la onde ela nunca esteve Eu vou chegar com ela na pegada Rockstar Favela Rockstar Faloca Rockstar Favela Rockstar Fire like a rockstar B-b-b-burning like a rockstar B-b-b-burning like a rockstar B-b-b-immer like a rockstar gucken